MÚSICA 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 Ser como água nos rios da vida Forte e suave abrindo caminhos Agitação, vence o frio Aquietude, vence o calor Cerco uma água nos rios da vida Forte, suave, vencido os caminhos Agitação, vence o frio Aquietude, vence o calor Mas não existe força mais plena Que a luz do nosso amor Boas lindas a todos os amigos Quando nos juntam com o vital O universo é nossa família Onde todos se lindem tal Fraternidade, saúde e paz A felicidade que não se desvaz Saúde e paz A felicidade que não se desvaz É a felicidade que não se desvaz Se quer se perder, vá para longe Se quer se achar, olhe pra dentro A energia e longevidade São heranças dos mestres do tal Fluem e vivem em nossa cidade Na praça da água e não se desvaz Boas lindas a todos os amigos Platicando juntos Platicando juntos o vital O universo é nossa família É a felicidade que não se desvaz É a felicidade que não se desvaz 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 A felicidade que não se desvaz